Bom dia, senhoras e senhores procuradoras e procuradoras de justiça. Daremos início à 22ª sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores, fazendo, para tanto, conferência de coro, na qual registramos as presenças da doutora Francisca Idelaria, da doutora Maria Neves, doutora Lúcia Gugel, doutora Suzane, doutor José Wilson, doutora Fernanda Castelo Branco, doutora Edneia, doutor Firmino, doutor Alcides e doutora Fátima Valente. Ausências justificadas, doutor José Maurício, problema de saúde, doutora Sheila, que está, conforme portaria 7.964, barra 2019, afastada momentaneamente, até o dia 30 de novembro. Doutor Luiz Eduardo está de férias, doutora Vanja está de férias, doutora Ângela Góes, sessão do tribunal, doutora Águida, sessão do tribunal, e doutora Nádia de férias. Doutor Pinheiro não há justificativa, não, aqui. Não, eu citei os que estavam presentes e os que estavam com falta justificada. Os demais não apresentaram ainda justificativa. Totalizando, portanto, 11 procuradores de justiça, verificam-se a residência de coro legal para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, eu saúdo o nosso nobre colega, o doutor Francisco de Assis, aqui representando a Associação Cearense do Ministério Público, nos honrando com sua presença. Quero saudar a doutora Sandra, secretária dos orçamentos colegiados, o Fernando, que está aqui conosco, o Dário, e todos os colegas que nos auxiliam na construção desse trabalho do dia de hoje. Quero saudar também a querida colega Lívia, que está aqui presente. Seja bem-vinda, Lívia. E darmos início aos nossos trabalhos, deliberando o quanto às atas da 21ª Sessão Ordinária, do dia 13 de novembro, questionando se há alguma objeção à aprovação da ata, então todos já se manifestam unanimemente pela aprovação da ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de novembro. Agora podemos votar as correições. O colega aqui tem correição. Isso é bem rapidinho, não é? Doutora Lúcia. Mais alguém? Doutora Orrini. Podemos votar como nós costumamos fazer? Deveríamos, não é? Só com a leitura do... O registro aqui, doutor Alcides, V. Exª, por ordem aqui, V. Exª tem uma correição. Não sei se V. Exª está em mesa, está apto a julgar? A doutora Orrini e a doutora Lúcia. São três. Não é isso? Por ordem aqui de antiguidade, doutora Lúcia? É. Pois não. Se for possível, doutora Lúcia, só emenda mesmo, a não ser que tenha alguma particularidade, mais complexidade. Mas, V. Exª, fique à vontade. Pois não. Estou vendo aqui o processo. O processo é o número 10.002.019.00189, dígito 4. Interessado, doutor José Wilson Salles Júnior, Corregidor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Objeto, relatório de correção, realizada junto à 38ª Procuradoria de Justiça, cuja titular é a doutora Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro. Deixa eu ver se o voto é muito grande. É, é um pouco extenso. Então, dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Doutora Fernanda. É sua correção. A emenda. Relatório de correção realizada pela Corregidoria Geral do Ministério Público, na 38ª Procuradoria de Justiça, competência do órgão especial para apreciação, observância dos ditames legais, ausência de pontos negativos, e retocável atuação da Procuradora de Justiça titular, aprovação do relatório e arquivamento. Compete ao órgão especial do Colégio Procurador de Justiça a apreciação sobre o relatório da Corregidoria Geral do Ministério Público em correções realizadas nas Procuradorias de Justiça. Esse é o artigo 218 da Lei nº 7.2, barra 2008. Constatada a irretocável atuação da Procuradora de Justiça titular por meio de relatório realizado com estrito observância das formalidades legais. aprovação do relatório. As vossas excelências, para homologar... Pois não, excelência. Alguma objeção ao voto da digna relatora? Não havendo nenhuma objeção, o órgão especial do Colégio de Procuradores à unanimidade acompanha o voto em sua inteireza. Pela homologação, não é? Pela homologação. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Alcides. Parabéns, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, parabéns. Obrigada. Processo número 10.2019. Uma série de 6 zeros, 74, disto zero. Interessado, Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará. Relatório de correção realizada na... Doutora Neves, me permita, a senhora falou algo que, uma certa feita até o nosso colega Régio, que é coordenador do Núcleo de Segurança Institucional, ele veio me relatar que os policiais da nossa assessoria militar, eles até relutavam e se preocupavam com alguns ambientes que a doutora Giovana frequentava e que eles também eram obrigados a, evidentemente, irem com a promotora, mais locais que eles chamavam a atenção de serem muito arriscados. Então, eu faço coro também às palavras de V. Exª, dizer da coragem da doutora Giovana. Ontem nós estávamos conversando, e todos se recordam que, na recente sessão do Colégio de Procuradores, a doutora Juíza muito aflita com a questão daqueles imóveis em situação de pré-colapso. E a doutora Giovana já me encaminhava... Desculpe, eu passei a noite sonhando. Pois é. Que na minha casa tinha uma rachadura enorme. Porque, desde aquele acidente, eu tinha parado de sonhar. Eu se sonhava, não lembrava mais. Mas, desde a história daquele acidente, eu não parei mais de sonhar com rachadura. Só que, até a noite, era na minha casa. É, mas é traumático mesmo. Desculpe a interrupção. Não, mas foi uma boa interrupção, porque esse pesadelo se esvaia e, V. Exª, tem um sono tranquilo. Mas ela já me passava um pedido do Ministério Público, o doutor Idelara, para que a Justiça, e ela espera que tenha essa determinação judicial ainda nesta semana, até sexta-feira, a Justiça autorize a demolição deste imóvel, deste edifício que está lá, vizinho ao prédio da doutora Juíza. Então, acho que esse problema já vai ser solucionado graças a essa pronta intervenção da nossa força-tarefa, que eu ressalto o nome de todos, a doutora Fátima, a doutora Ângela, a doutora Socorro Brilhante, todos, parafaseando o nome da doutora Socorro Brilhante, brilhando em prol da sociedade, exatamente para que todos tenhamos um sono tranquilo, não é, doutora Neves? Principalmente as pessoas... Sem pesadelo. Mais fragilizadas, que precisam efetivamente desse apoio da nossa instituição. Bom, então, doutora Lúcia... Todos aprovam o voto da doutora Neves? Aprovamos. Todos aprovam. Então, mais algum? Só o doutor Alcides, que estava inscrito? Eu não aprovamos, doutora Neves, mas eu quero incluir os outros colegas que fazem... Sim, sim, uma ótima ideia. Mas o meu voto não é para a comissão, é para a atuação da doutora Júlia Alvana, na promotoria, e por ter sido já convidada para palestrar, apresentar a atuação na universidade, em outros ministérios públicos, de outros trabalhos, está entendendo? Esse da comissão, vamos aguardar um pouquinho, assim, o meu entendimento, o desenrolar. Mas, nesse caso, eu vou... Está certo. Tranquilo. Vossa Excelência, você abstém, não é? Há um plus, não é? Há um plus para os demais. Mas tudo bem. Só pegar o doutor Alcides pela ordem, doutora Aureni, depois, logo em seguida, a vossa Excelência. Doutor Alcides. Senhor presidente, em primeiro lugar, é muito tarde para bajular, mas não se trata de bajulação, mas do reconhecimento do seu trabalho à frente da nossa instituição, da sua paciência, do seu tirocínio em lidar com assuntos de interesse nacional. Inclusive, chegou a coordenar o Grupo Nacional de Procuradores Gerais, não é? Combate às Organizações Criminosas. Às Organizações Criminosas. Mas eu queria tratar de um assunto muito interessante, de relevância, é a nossa sede. Sim. Da mesma forma com que tratei, na gestão do doutor Roberto Ricardo Machado, nós integramos comissões e convidamos nessa sua gestão de algo que seria muito importante. A sua equipe de engenharia de setor financeiro nos trazer uma informação sobre a situação atual do prédio futuro, as perspectivas de conclusão da reforma, a existência de orçamento ou de recursos disponíveis para bancar essa reforma, e se poderíamos ter uma apresentação desse equipe na nossa próxima reunião do órgão especial ou do colégio de procuradores. Sim. Sim, acho plenamente possível, doutor Alcice, mas já, assim, sendo bastante pragmático, de tudo o que a vossa excelência ressaltou, a única coisa que me preocupa é uma última licitação, que já foi feita, inclusive, para obras de paisagismo e algumas outras obras que são necessárias lá dentro. O resto está sendo tocado, já aderimos a algumas atas, inclusive uma ata que também era muito complicada para a gente, do sistema de som da nova sede, já aderimos, inclusive o Ailton, procurador-geral de Goiás, me ligou querendo aderir a essa mesma ata do Ibama, essa ata é do Ibama, que vai dar uma condição de som lá. estava até dizendo para a doutora Sandra, ela, ou aquela não quer que diga, mas seja ela, a futura secretária dos nossos colegiados não vai mais se preocupar com história de tempo e o sistema vai fazer tudo de forma automatizada. Mas a única coisa que me preocupa é essa última licitação. A nossa ideia, o projeto já foi concluído, já foi apresentado, e podemos trazer o Edson aqui, acho que é salutar, é muito bom, inclusive ele me mandou uma mensagem dizendo que segunda-feira ele queria sentar e conversar comigo para ver se há alguma possibilidade que eu revelo para as vossas excelências. Eu queria muito inaugurar esse prédio, queria muito, porque eu não tenho, aqui abrindo o coração para as vossas excelências, não tenho orgulho de ocupar cargo, eu tenho a vaidade, dizendo melhor, eu tenho a vaidade de deixar coisas prontas. Isso me vaidesse profundamente, como eu saí da nossa Associação Cearense do Ministério Público e deixei aquela sede campestres, eu queria muito entregar essa sede administrativa, só que não está mais nos meus planos, já está nos planos de Deus. A questão que nós temos que ter em mente é o seguinte, tirando a vaidade pessoal do Plácido, o prédio é nosso, o prédio é uma questão de meses, e eu acho que isso é que é importante. Seja quem for que inaugure, o prédio já foi sacramentado, houve um ato solene de entrega do governador do Estado, do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós estamos correndo lá com essas reformas, porque queria muito, doutor Alcides, poder entregar a classe, eu sei que isso é um sonho, um equipamento que vai ser disponibilizado para a gente, nos dando bem mais dignidade, conforto, facilidade para o trabalho. E agradeço essa observação de Vossa Excelência, porque, comunicando que na próxima sessão nós teremos essa apresentação, a gente acaba apressando eles também, não fica só eu batendo e todo dia cobrando e solicitando. Sei que a equipe se sacrifica demais, a equipe é extraordinária, o pessoal está fazendo realmente além, acredito eu e julgo eu, além das obrigações, muito além, inclusive, porque, além de ter a nova sede, nós estamos lá, Tianguá, Tianguá não, Iguatu, em obras, que também foi o prédio muito bom, que era do extinto Detran, e que o governador também atendeu o nosso pedido e cedeu ao Ministério Público. Detran foi para um prédio novo, e esse prédio do extinto Detran é extraordinário para a gente, atende, não atendia mais o Detran, porque começou a Iguatu, uma cidade muito grande, ele ficou pequeno para o Detran, mas para o Ministério Público ele é maravilhoso, e estamos também reformando, como Calcaia também a gente pretende deixar bem caminhado, mas Calcaia já está em obras. Calcaia, se você conhecesse a promotoria de Calcaia, tem uma clara visão do que estou dizendo, era um prédio horrível, horrível, sem condições mesmo dos colegas trabalharem. Maracanau, que é um calcanhar de Aquiles na gestão, porque Maracanau era um projeto muito antigo, de mais de 10 anos, que nós tivemos que adequar uma série de coisas, mas também licitação concluída, Maracanau, Eusébio, que a gente está tratando, enfim, uma série de outros locais que a gente precisa, é como eu disse, é muito difícil a gente fazer o trabalho de gestor e administrar quando tudo se torna emergência, tudo é urgente. Doutor Plácido, se possível, houver essa exibição aí? Não, mas nós temos já o vídeo pronto. De imagens? Sim. E de números? Imagens reais e números, sim. Doutor Plácido, me permita, aproveitando aí que o assunto está... Se for do colégio, é melhor, porque o colégio às vezes não tem pauta, não é, doutor Alcides? Vamos do colégio. Doutora Lúcia, pois não. Aproveitando que a indagação e a proposta do doutor Alcides, o assunto da sede está em pauta, me tira uma preocupação com relação à nossa futura sede, é que eu tomei conhecimento que lá só tem rampa, mas a rampa é bem suave, tudo bem, mas é uma preocupação minha que lá não tenha sequer um elevador, tipo aquele elevador que tem na faculdade de Direito, que o meu pai tinha na casa dele, lá no interior, porque a rampa pode acontecer necessidade da pessoa da cadeira de rodas, por exemplo, a Maria da Penha, ela manipula a cadeira de rodas dela, que é automático, mas, se tivesse um elevador, não seria melhor ela entrar com a cadeira no elevador e subir, ao invés de subir a rampa, ou precisar de uma pessoa para... Para ser do Ministério Público, é uma preocupação minha que haja necessidade de ter, pelo menos, aquele elevador, tipo o elevador que chamamos de carga, que é aberto, é só um elevadorzinho para... Lá só são dois pisos, o primeiro e o segundo. O que eu posso colocar para a Vossa Excelência é que o prédio tem plena acessibilidade. O fato de ele não ter elevador não significa dizer que ele tenha qualquer obstáculo, tanto é que ele vai ser aferido, nós vamos receber o prédio... Mas não tem um andar superior? Tem, tem, tem. Mas esse andar... A acessibilidade é só pela rampa, nem todo problema de deficiência... É, mas o fato de não ter elevador não queira dizer que ele tenha obstáculos à acessibilidade. É um prédio moderno, ele foi construído dentro dessas... Não, eu digo para conforto, porque a rampa... Está entendendo? A rampa... Ainda que fosse esse tipo de elevador, menos que é só... Ele chama de elevador de... Mas é uma rampa bem suave. É uma rampa feita. Mas existe caso em que a pessoa não pode andar... Por exemplo, quem está com tendinite, você, como eu, não tem. Vai ter que subir de cadeira de roda. Mas deixemos os órgãos técnicos cuidarem disso, porque, na verdade, nós não temos esse... Não, eu estou falando... É uma preocupação minha por se tratar de um prédio do Ministério Público. Nós temos que ter todas as acessibilidades... Mas essa acessibilidade, doutora Lúcia, ela vai ser... E esse aparelho, ele é facílimo de instalar. É uma coisa barata, entendeu? Não precisa de forço. Não, se tiver... Meu pai tem uma... Se tiver condições de instalar, porque é um equipamento barato, eu não sei se a engenharia... É por isso que eu disse. Vamos perguntar aqui, quando o Edson, na próxima sessão do colégio, a gente questiona... Porque ele é só uma coluna, é uma coluna, certo? E ele, com controle, aí tem uma... Com controle, ele sobe. Só o andar, como tem lá na casa do meu pai? Não, eu entendo, doutor Lúcia. Eu não sei se a estrutura lá... Mas essa estrutura, essa coluna, ela pode ser colocada em qualquer lugar. É bem fácil. Não, mas aqui nós estamos no colegiado de engenheiros. Isso eu quero dizer para a vossa, nem de arquitetos. Por mim, coloca-se, entendeu? Eu só não sei. Eu vou dar um exemplo para a senhora entender o que eu estou dizendo. A Conam... Aliás, desculpa. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o sul do Brasil, ele tem uma sede em Brasília, Rio de Janeiro tem uma sede em Brasília, e nós, do Nordeste, procuramos uma sede em Brasília, também para o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Nordeste. Não deu certo por um único motivo. A sala que nós estávamos vislumbrando lá, como sendo a nossa sede, ela não tinha rampa, só tinha escada, eram dois pavimentos, e não comportava esse elevador. Então, assim, se tivesse rampa, teria, dando acessibilidade à pessoa com cadeira de rodas. E com algum problema. Mas quem fez esse estudo lá foi um engenheiro do Maranhão, que foi até chamado para isso, e o arquiteto que disseram que não havia viabilidade. Lá, em existindo viabilidade, e eu penso mais, eu penso que nós tenhamos que, futuramente, nas nossas próximas administrações, construir um anexo ali, para ser um anexo que tenha os centros de apoio, e os colegas da investigação me reclamam muito, já está imprensado lá na Antônio Salles, Procap, GAECO, GAESF e o NUINC. Então, a gente faça ali os centros de apoio, trazer lá para perto da sede, a nossa escola também, que a gente tem que dirimir isso aí, mas que a gente vai resolvendo aos poucos. Próxima sessão, prometo para a V. Exª que o engenheiro vai responder. Eu não tenho como responder, porque eu não sei. E concordo com a senhora. Se puder colocar o que puder facilitar, melhora. Melhora. É, exatamente. Existe... Só desculpe. Realmente existe, que hoje coloca até em residência mesmo. Isso, eu sei o que é. Rapidinho, como também existe um, que a primeira vez que eu vi, foi lá no país de predileção da doutora Idelária. É Brasil, não? Em França. Depois do Brasil. Em segundo, não é? Em segunda parte. Eu vi, tinha-se uma coisa como se fosse uma maca na parede. E eu ia descendo. Daí, há pouco, pediram para eu me retirar. Tinha uma criança, cadeirante. E aí o pai foi lá, acionou, e ele tem um trilho. posto assim na parede, do lado... Como um corrimão. Como um corrimão. E aí a cadeirinha, né? A cadeirinha desce, a pessoa... Me lembra do app, Altas Aventuras, o senhor Frederico. Coloca a pessoa... Exatamente. E aí a pessoa desce nessa cadeirinha, assim, uma coisa tão simples, e que está lá, que qualquer um chega, pode acionar, e depois retornar a cadeira para a próxima pessoa. Sim. Eu achei formidável, porque não é... Pelo menos não me pareceu uma coisa muito complexa. Quando há, por exemplo, em Brasil, os prédios são antigos, há dificuldade de... A única questão aqui é apenas de foco, porque, enquanto eu estou pensando em correr para colocar o piso, para entregar, entendeu? doutora Lúcia. Mas, olha... É um detalhe, é um detalhe. Não, não é questão de dinheiro, não, é questão de tempo mesmo, nós temos só dezembro. Mas, doutora Lúcia, façamos, o prédio é nosso, entendeu? O ruim é quando a gente está com as coisas alugadas. Isso. Sim. Nós vamos fazer, vamos fazer. Sem dúvida. Nossa, foi muito triste, a experiência que eu vi só pelo jornal, aliás, só pelo... Foi uma pessoa que trabalha na Assembleia que viu o dia que foi vendido esse prédio aqui, foi devolvido, vendido, foi vendido esse prédio aqui. Eu acho que esse prédio aqui deveria ter sido negociado para ficar com o Ministério da Câmara Único e com a roupa motoria, alguma coisa, não foi devolvido, doutora Lúcia. Esse prédio nunca nos pertenceu, ele pertence ao povo do Estado do Ceará. Sim, mas ele deveria continuar sendo utilizado pelo Estado do povo. Eu também, doutora Lúcia, eu queria, mas, enfim... O que foi que houve? O que foi que houve? Que nós obtivemos um prédio, praticamente o dobro do tamanho desse prédio, e nós tínhamos que fazer uma escolha, aquela história dos dois passarinhos voando ou um na mão. Só que o na mão é bem maior e melhor. Mas eu acho que pelo menos nós temos sido consultados, sido ministros, porque, numa negociação dessa, tinha que ter, tinha que ter, esse prédio deveria continuar com o que você falou com o Android. Mas vou dar uma notícia boa para a V. excelência não ficar triste. Nós temos o... Pela localização, pela história do prédio... Não é? É, mas, infelizmente, dentro da... A gente tem essas, essas discricionariedades quando se trata do nosso patrimônio privado particular, Mas o que é público, infelizmente, a gente não pode... Deixa eu dar notícia boa para a V. Exª. Nós estamos, aliás, nós estamos, eu falo do povo do Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará está tentando fazer, está em vias de conseguir concretizar o que será uma cidade da segurança, uma cidade da justiça, o nome ainda não está muito consolidado, mas será ali na Bós-de-Melo, onde tem aquele quartel da Polícia Militar, Bós-de-Melo e Avenida Guanambi. É uma área muito ampla. A ideia é que ali tenha um espaço também para o Ministério Público, para a gente ter uma condensação das nossas promotorias de justiça. Isso já vem sendo trabalhado, só que, para isso, nós precisamos disponibilizar, porque acredito que esse prédio vai integrar uma parceria público-privada no sentido de ser parte do pagamento do que se pretende construir lá, porque vai ser uma obra grandiosa. Outra notícia boa é o prédio onde funcionam as promotorias criminais, ali próximo ao fórum. Nós estamos também já finalizando o processo de aquisição daquele prédio ao patrimônio do Estado do Ceará. Digo assim, ao patrimônio do Ministério Público, que acaba sendo do Estado do Ceará, para ser também nosso. Nós, em definitiva, estamos concluindo esses últimos acertos para isso. E uma última notícia boa... Doutor Plácido, as notícias estão ótimas. Eu vou pedir licença, porque eu vou ao tribunal. É a última mesmo. O orçamento precisa saber. Nós estamos fechando também o orçamento desse ano e vai ser possível a gente incrementar agora, acho que até sexta-feira ou, não mais tarde, segunda-feira, mais uma parcela de ATS, honrando assim com o direito dos colegas, em torno de mil reais, ainda sujeito a algum desconto, mas foi o possível dentro da limitação de 1% que nós temos. Então, nós estamos fechando o orçamento e, provavelmente, essa parcela estará... Acho que amanhã já estará disponível através do nosso aplicativo, no nosso extrato de pagamento, para ser apenas visualizada. E, na conta, ou sexta-feira ou segunda-feira. Estou fechando ainda com... Já está, doutor Plácido. É uma boa notícia. Eu queria complementar aqui. Isso. Então, ótimo, doutora Fernandes. Eu vi aquele aplicativo, não é? É um bom começo. É um bom começo. É ótimo. Permissão, então, para... Pois não. Doutor Pires, vossa excelência, tem alguma? Doutor Diacido, parece que quer fazer um... Fazer. Doutor Plácido, eu queria me reportar aqui a secretária... Nessa nova sistemática, agora, se não vai haver um estado, doutor, e a modernização, e a agilidade do julgamento, o tribunal agora, eu acho que está quase... Está se tornando dispensável ainda a sessão do tribunal, pelo menos as que eu vou, porque, ontem mesmo, dentro de um... Mas eu fiz uns 10, eu fiz minutos no máximo, foram julgados um, dois, três, 10 processos, porque ele já previamente, todos os desembargadores, previamente, mandam o voto para o primeiro ator. Então, desde que ele vai consultando, há um ministério, e eu digo, pronto. Daí, eu acho que não foi difícil, porque eu cheguei lá molhada, de suor, de que o esforço eu faço para ir para lá, vou estar lá, porque já está no dia da tarde, eu fico lá montando. Aí, quando chega lá, dentro de uns 10 minutos, são julgados todos os processos, porque já tem até tribunais que estão, não vão nem fazer mais a sessão, mandam coisas, tanto que não tem mais público lá assistir a sessão, porque você não sabe nem, eles não veem, então, mandam a sessão. É, É, mas, por enquanto, a presença ainda é obrigatória, não é? Por enquanto, nós não podemos... Então, obrigado, doutora Aurini, e pelos registros de vossa excelência. Doutor de Assis queria... Doutora Suzane, vossa excelência quer falar? Queria me ausentar, pois não, excelência. Porque eu vou para o tribunal também agora. Fique à vontade, excelência. Doutor de Assis pediu a palavra, doutor de Assis. Pois não, senhor presidente, senhores procuradoras e procuradoras, eu gostaria, rapidamente, só de renovar o convite a todos os senhores e senhoras para a palestra Reforma da Previdência, que será realizada no dia 28 de 11, ou seja, amanhã, às 14 horas, no auditório da Associação Cearense do Ministério Público, com o doutor Leandro Macedo, e tendo por debatedor a professora de Direito Previdenciário da Unifor, a doutora Alessandra Brasileiro. Queria, gostaria também, senhor presidente, e senhores e senhoras procuradoras, de levar ao conhecimento de vossas excelências que a Associação Cearense do Ministério Público está contratando uma consultoria específica na área de Direito Previdenciário, e essa consultoria estará à disposição de todos os associados nos meses de janeiro e fevereiro para consultas individualizadas, tendo em vista agora a aprovação da reforma da Previdência, o encaminhamento da emenda da PEC paralela à Câmara e logo com indicação de sua aprovação. Então, a associação irá disponibilizar também essa consultoria na área previdenciária aos colegas. Era só isso e muito obrigado. Obrigado, doutor Diacis. Com certeza, nós vamos precisar muito dela. Muito obrigado, doutor. Ótima notícia também. Tivemos ótimas notícias. Bom, então, quero agradecer as palavras gentis, doutor Alcís, doutor Indelário, demais colegas, parabenizar pela pauta cumprida e desejar a todos um bom dia e um resto de semana útil ainda, abençoado e profundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.